O fim de semana finalmente acabou! Eu senti falta da escola! E cheguei aqui na hora certa! Mike, tenho boas notícias pra você! Você não estudará mais sozinho! Digo lá pro novo aluno! Entre, Robert! Robert, conheça Mike! Vocês vão estudar juntos agora! Oi! Você pode sentar onde quiser! Obrigado, eu cuido disso daqui! É a primeira vez que vejo um homem rico na vida real! Sim, o interior poderia ser muito melhor! Serva! E esta cadeira é impossível de se sentar! E eu não preciso da mesa! Conserte! Como desejar! Um homem com esse status não deve se sentir desconfortável! Oh, isso já parece muito melhor! Oh, eu também quero! Jane, você esqueceu um detalhe importante! Aqui, obrigado! Agora tô pronto pra aula! E algumas pessoas têm sorte de nascerem ricas! Pessoal? Sim, senhor Walker! Vamos ter outro aluno estudando com vocês! Digam olá pra ele! E quem é você? Eu sou a assistente dele! E o que tipo de pesadelo é esse? Senhor Jet nem chega perto desse trapo imundo! E eu nem quero me perguntar quantas pessoas pobres têm andado por aqui! O que foi isso? Se eu soubesse... Haverá mesmo outro cara rico na classe dos caras? Mas ele não é tão simples! Ele é um garoto super rico! Esse cara se parece um pouco com o Robert, mas é mais legal! Quem é esse? Você pode se sentar em qualquer lugar disponível! Você tá brincando, certo? Eu... Eu não vou sentar em um desses! Esse é o meu nível! Uou! É um trono de verdade! Esse é o meu lugar! Só espero que os meus colegas não me infectem com a sua pobreza! O que aquele leopardo mal entendido acabou de dizer? Serva! Eu quero saber quem ele é! Não o vejo na Forbes! O quê? Eles o colocaram na capa como o homem mais rico do mundo! Como assim? Bem, de qualquer forma, não precisa ser tão arrogante! Ei, ô cara com óculos horríveis! Suas roupas de mau gosto estão torturando a minha visão da moda! Uau! Agora eu pareço um cara muito rico! Vou poder festejar com o Jet e os seus amigos! Então ele não disse nada sobre mim? Eu não gosto de algo! Aparentemente parecer pobre é a vocação dele, afinal! Ei, eu tava me acostumando com uma aparência cara! Então, depois de todas as apresentações, finalmente chegaremos ao tema da aula! Nós faremos isso da próxima vez! Enquanto isso, vocês podem ir! Tudo bem! Eu não quero continuar sentado ao lado dos perdedores! Ele acabou de me desafiar! E não se esqueça de levar o seu trapo feio com você! É como se eu estivesse em uma novela! Ei, Jet! Você não vai levar o seu tapete com você? Não me faça rir! Eu sou muito rico pra pegar qualquer coisa do chão! Adeus! Tchau! Que bom que eu não sou do tipo fresco! Como você pode jogar fora uma coisa tão boa? Pessoas malucas! Tudo bem! Mantenha o ritmo! E você tá indo bem! Obrigado! Tô me esforçando bastante! Bem, não relaxe! Sim, definitivamente não é a minha academia de elite! Mas vai servir! Oh, eu sou tão sortudo! Senhor Walker, eu só tô precisando de alguns exercícios cardiovasculares! Então eu queria trabalhar nesse ciclo de exercícios! Você vai me dar essa oportunidade? Sim, Robert! É claro! O exercício cardiovascular é muito importante! Então Mike vai pular corda! Ei, Mike! Dê a ele o assento! Malhe por lá agora! Robert, por favor! Agora tô satisfeito! Além disso, ele não precisa muito do ciclo de exercícios de qualquer maneira! Bem, pular corda também não é uma opção ruim! Se você precisar de água, me avise que eu pego! Eu quero malhar no ciclo de exercícios! Mas já foi! Isso é um problema? Mike, largue a corda de pular! Robert, é hora de você pular! É isso! Você pode usar a bicicleta! Algo precisa ser substituído! Por quê? Um homem rico não pode sentar-se em um assento normal! Mas o dourado encrustado com diamantes é outra história! Sério? Você pagou pra usar a bicicleta ergométrica? Isso é patético! Ai, uma pena que eu não tenho nada pra praticar agora! Vou ter que improvisar! Você não consegue nem levantar um altéria assim! Eu simplesmente não vou tocar nisso! E por que deveria quando tenho os meus próprios de ouro? O quê? Eu também quero um! Mas posso levantar um peso de ouro! Você deve estar com inveja! De quê? Mas eu só tenho uma amostra de ouro de 750! Eu tenho 990! Ah é? Você não tem uma barra de ouro! Eles são estranhos! Eu tô de boa! Tá pesado! Ah! Erra! Uau! Tem alguns tesouros reais de esporte em cena! Espero que ninguém me note! Sim! Duzentos! Trezentos! Acho que não fui seguido! Psst! Senhor! O que você quer? Eu tenho isso! Uau! Deixe-me dar uma olhada mais de perto! Isso é ouro de verdade! Ah! Isso vai ser o suficiente! Aqui está! Yay! Oh! Senhor Walker! Você não me viu aqui, entendeu? Claro! Normalmente, os nossos personagens nos jogos representam o que parecemos na realidade! Pessoas pobres não têm dinheiro pra doar! Então, seus personagens parecem baratos! Os ricos vão parecer adequados ao tamanho de sua carteira! O que será que o Jet tem? Uau! De onde ele conseguiu todo esse dinheiro? Eu também quero! Tenho que doar mais! Sua atenção, por favor! O quê? Vocês irão para uma sessão de fotos! Não! Levantem-se agora e tirem sua foto! A menos que queiram tirar um F! Tudo bem! Não se preocupe! Ah! Aí vem eles! Gente, lembrem-se que essa foto vai ser publicada no jornal! Eu sou publicada o tempo todo! Tô acostumado! Tipo o quê? Como a boca mais panfarrona? Não fique com inveja! Você que deveria estar! Sinto muito! Fiquei um pouco perdido! Eu queria tirar fotos com vocês! Troquem de lugar, por favor! Assim tá melhor, linda! Vocês poderiam ficar mais perto um do outro? Talvez se abrace, hein? Tá falando sério? Acho que vou esconder meu descontentamento com outro par de óculos! As ostras são a iguaria perfeita! As lagostas têm um sabor melhor e são mais caras! Aqui, compre algumas ostras com esse dinheiro e não chore! Na verdade, não tem nada mais saboroso do que batatinha frita! Ninguém perguntou a opinião dos pobres! Pela primeira vez eu concordo com o Robert! Dê um dinheiro a um pobre, por favor! Obrigado! Eu nunca te esquecerei! Senhor, não fique indiferente! Não passe reto! Tudo bem! Aqui está! Muito obrigado, bom homem! Sinto cheiro de dinheiro grande! Então é você! Você não deu muito dinheiro a ele! Tá em crise, é? Eu mudei de ideia! É o senhor dos óculos que nunca esquecerei! O quê? Eu sou tão rico que dividirei todo o dinheiro com ele! Ah, rapazes! Continuem! Estou pronto pra lhe dar alguns montes de dinheiro! Sério? Esse é o melhor dia da minha vida! A batalha entre os dois homens ricos é dura e incrivelmente cara! Mas eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pra mostrar quem é mais generoso e rico! Eu tenho mais alguns diamantes! Vou te dar também! Pois eu posso comprar mais mil deles! Ah! Carol me deu seu colar! Mas por que, senhor? Não! Isso não! Vale uma fortuna! Sou muito rico pra me arrepender de dinheiro ou joias! Já dói olhar pra isso! Mas eu não vou desistir! Jane! Agora você vai ver que eu sou mais legal do que você! Te presenteio com as ações das minhas empresas! Não vou perder pra ele! Senhor? E esse homem tem todas as minhas empresas agora! O que acha disso? Eu amo a minha vida! Você tá falido! E eu trabalho pra esse cavalheiro de agora em diante! O que você quer dizer? Você também não tem mais dinheiro? Então tchau! Como assim? Acho que exageramos um pouco! Obrigado pela ajuda, rapazes! Senhoritas! Vamos embora! O que fazemos agora? Isso é pra você! Por sempre ser bom pra mim! Muito obrigado, senhor! O prazer é meu! Mantenha contato se precisar de ajuda! Tudo bem! Ei! Esse é o meu lugar! Vá embora! De jeito nenhum! Pelo menos eu tenho uma linda foto! Não! A minha é melhor! Com qual dos caras você queria estar na mesma classe? Pobre Mike? Rico Robert? Ou Super Rico Jet? Escreva sua resposta nos comentários abaixo! Gostou do nosso vídeo? Então curta, se inscreva no nosso canal e não esqueça de clicar no sininho! Até mais!